Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e hoje um vídeo um pouco diferente aqui para vocês, com base no tudo mal aí, fazendo um vídeo para comemorar aqui as mil curtidas, os mil likes aqui, 1k de like aí na página Dash na Depressão. A gente fez uma corrente aí e alcançamos aí os mil likes, muito da hora, muito top, você merece muito, molecada, se é o erro, é o EBR puro, que bagulho é louco e chama que é nóis, velho, parabéns mesmo, um abraço aí a você e que sucesso, velho, sucesso! Igual diz aí o nosso amigo Varix, sucesso! E lembrando aqui que você tem que deixar seu like lá, mais um curtidinha lá, lá no Dash na Depressão, que vai estar o link aí sempre na descrição para vocês, beleza? Valeu, falôs e fui!